Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Atos 3 e 6. Palavra de sabedoria, ame, sem esperar nada em troca. Eu vejo aqui, amado, amada do Senhor, Pedro, olhando para um aleijado. Um homem que era coxo, sentado ali à porta do templo. Um homem que certamente estava sujo, mal trapilho. Mas que Pedro amou. Porque ele tinha um coração muito parecido com o coração do mestre. E Pedro fala ali com amor. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Mas eu tenho um negócio bom para você, meu filho. Te levanta aí desse lugar e anda. Você é tu curado. Aleluia. É uma história de milagre, mas eu quero aqui observar o amor nesse coração. O amor no coração do discípulo de Jesus. E eu percebo que esse amor, ele é o resultado de uma aproximação a Cristo. E percebo também que muitas vezes nos falta esse amor. E esse também é um sinal do fim dos tempos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você já percebeu como o amor nos homens está se esfriando? Você já percebeu como as pessoas não têm mais consideração umas pelas outras? Você já percebeu como as pessoas estão frias e só conseguem simplesmente olhar para os próprios umbigos? Será que eu não estou caminhando por esse caminho também? A gente começa a perceber, amado, amado, a crescente onda de homicídios, estupros, pedofilia. Eu estava em Brasília semana passada, conversando com a ministra Damares, que tem feito um trabalho tão lindo, combatendo o abuso sexual infantil, a pedofilia. E ela falava de um bandido. Um bandido. Que foi encontrado com mais de 35 mil vídeos. Vídeos de pedofilia. Sexo com crianças. E crianças. Não de 10, 11, 12 anos, mas de bebês. Bebês recém-nascidos também. E quando eu olho para isso, eu digo, meu Deus, não demore mais a voltar, Jesus. Volta logo. Porque o amor está se esfriando. E quando eu falo de amor se esfriar, eu não falo apenas de estupro. Eu não falo apenas de pedofilia. Eu falo do nosso amor. Eu falo que nos falta amor também, quando nós não conseguimos olhar para o nosso próximo e sentir compaixão deles. E eu percebo que o amor a Deus, ele gera frutos. E um desses frutos é compaixão pelas pessoas. Não tem como amar a Deus sem amar os seus filhos. Os filhos de Deus. Mesmo quando esses não são dignos de amor. É o tema de hoje, ame sem esperar nada em troca. Observe ao seu redor. Tem um monte de gente que não é digno do seu amor. Mas você precisa amar. Tem um monte de gente que te machucou, que te traiu, que te vendeu e continua te vendendo. Como José. Mas você tem que amar. Você precisa amar. Você precisa ajudar. Quando Deus fizer de você governador, você vai ajudar. Você vai amar. Você vai abraçar. Você vai dar emprego a eles. Sabia? Porque Deus é contigo. Deus é contigo. Você tem o coração de Jesus. Você não tem o coração do diabo, não. Você tem o coração de Jesus. Eu estou dizendo de dar emprego porque foi o que José fez. José empregou seus irmãos quando ele se tornou governador. Ele podia ter matado. Podia ter colocado para ser escravo. Podia ter humilhado seus irmãos por tudo que eles lhe fizeram. Mas eles reconheceram que era necessário aquilo para que Deus trabalhasse da maneira que ele queria trabalhar. Porque José tinha amor. José tinha o coração de Deus. Aleluia. Aprender a amar sem esperar nada em troca. Talvez você me escute agora. e se reconheça nessa palavra. É uma grande verdade que a gente só quer amar as pessoas quando essas pessoas. A gente só quer fazer pelas pessoas quando essas pessoas podem fazer algo por nós. Que coisa boa é você ajudar no silêncio. É você abençoar no silêncio sem esperar nada. Oh, Jesus está vendo tudo. Jesus está vendo tudo. Jesus está vendo tudo. Eu repito. Eu lia nesses dias a história de uma criança que tinha uma boneca que ela amava muito chamada Pandi. E eu quero contar essa história para você. Eu chamo a sua atenção nessa manhã para mostrar a você que cada um dos seres humanos são amados por Cristo e que você precisa amar também. Sabe quem me indica que fica lá na rua? Lá sentadinho? Aleijado? Sabe? Sabe aquele que está lá e que fez o mal a você no dia? E que você não consegue nem sentir o cheiro daquela pessoa que te faz mal? É amado por Jesus. É filho dele. Sabe aquelas pessoas que estão precisando de ajuda seja ela emocional ou financeira lá no fim do mundo que ninguém dá nada por elas lá na comunidade esquecida são amados por Jesus. Essa menina ela tinha uma boneca chamada Pandi a boneca já tinha perdido uma boa parte do cabelo não tinha um dos braços e não tinha mais nem enchimento era aquela boneca mole mas ainda assim era a boneca preferida daquela criança um dia eles foram passar férias em uma outra cidade bem distante e quando voltavam no carro depois de horas e horas de viagem descobriram que a boneca não estava lá e aquela menininha começou a chorar minha boneca minha boneca talvez a irmãzinha dela olhou para ela e disse mas tua boneca aquela boneca feia acabada vazia sem enchimento já faltando um braço sem cabelo só tem uns fiozinhos de cabelo mas ela dizia é a minha boneca preferida eu amo aquela boneca ela pode estar sem o braço ela pode estar sem enchimento ela pode estar só com os fiozinhos de cabelo mas eu a amo e a quero e aqueles pais sabendo do valor daquela boneca para a menininha eles voltaram horas e horas de viagem para aquele hotel para buscar aquela boneca que foi esquecida e aí eu pergunto o que que tornou Pandi a boneca tão especial tão valiosa para aquela família não era a beleza daquela boneca não era o valor financeiro daquela boneca porque aquela boneca só servia para ser jogada no lixo o valor daquela boneca era porque aquela menininha a filha daquele casal amava demais aquela boneca e quem amava aquela menina amava também a boneca isso também acontece com o nosso pai celestial como seus filhos nós somos falhos nós somos feridos nos falta enchimento nos falta braço nos falta cabelos somos quebrados todos nós somos bonecas de pano nós somos as bonecas de pano de Deus e quando eu amo as bonequinhas de pano que estão por aí a fora esquecidas feridas quebradas sem enchimento sem braço sem cabelo eu estou servindo a Jesus eu estou amando a Jesus e Deus ele nos diz ame ame a minha boneca de pano Deus ele ordena ame os meus filhos falhos feridos quebrados ame sem esperar nada em troca é por essa razão que Pedro lá em Atos 3 que foi a leitura que foi feita no dia de hoje eles não puderam simplesmente passar ali pelo coxo assentado na porta do templo chamada Formosa quando eles olharam aquele homem feito uma boneca de pano aquele homem coxo aleijado sujo eles não viram um homem coxo eles não viram um homem sujo eles viram ali um filho de Deus uma boneca de pano amada por Jesus então eles amaram aquele homem e eles quiseram ajudar aquele homem o coração deles se moveu de compaixão porque aquele homem necessitava de amor e necessitava de uma intervenção eles não tinham dinheiro para oferecer e aí eles dizem e Pedro diz aquele homem eu não tenho prata e eu não tenho ouro mas eu tenho um negócio aqui o que eu tenho isso eu vos dou em nome de Jesus Cristo Nazareno levanta e anda aleluia 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 eu vejo que a primeira coisa que eu tenho a oferecer as pessoas que necessitam é a minha compaixão quando eu amo a Deus eu tenho compaixão pelas pessoas e quando eu tenho compaixão pelas pessoas eu me movo a ajudá-las independente do que eu possa fazer por elas o meu coração fica insatisfeito com aquela situação isso é resultado do amor a Deus se o seu coração não se move de amor pelas pessoas de compaixão pelas pessoas de querer ajudar o seu próximo talvez você esteja bem distante de Deus aleluia eu me lembro de Jesus na sua palavra eu vejo Jesus em meio a uma multidão a Bíblia me diz que o coração de Jesus se moveu de íntima compaixão aquele coração fervendo assim olhando eu imagino que Jesus olhava um por um aquela ali é viúva ela está com fome faz dois dias que ela não come direito aquele menino ali é um órfão ele está passando por dificuldade também aquele homem ali meu Deus ele ficou desempregado aquela pessoa ali tem essa história tem aquela tem isso tem aquilo e o coração de Jesus ao olhar para aquela multidão moveu-se de íntima compaixão a Bíblia diz e ali Jesus começa agora a curar os enfermos e depois os discípulos chegam até Jesus e de Jesus despede essa multidão Jesus aí Jesus diz não o meu coração está aqui movido de amor uma compaixão grande profunda eu preciso fazer algo por esse povo aleluia aí Jesus vai e não despede aquela multidão sem comer Jesus dá comida a história da multiplicação chega um menininho cinco pães dois peixinhos e Jesus é pão e peixe para todo mundo aleluia glória a Deus tudo por causa de um coração que ama que busquemos em Deus esse coração amado o resultado do nosso amor a Deus é a compaixão pelas pessoas que o nosso coração seja igual ao de Jesus que nos movamos de íntima compaixão pelos que estão ao nosso redor e por aqueles também que a gente nem vê que amemos uns aos outros que nos lembremos que somos todos as bonecas de pano de Jesus Jesus nos ama mesmo com os nossos defeitos somos bonequinhas muitas vezes sujas sem enchimento faltando cabelo alguém olha e diz assim e só presta para jogar no lixo como é que a pessoa ama tanto uma boneca dessa Jesus volta de viagem para buscar você Jesus deu a vida por pessoas assim cheia de defeitos de falhas que busquemos em Deus amor todos os dias e que tenhamos esse coração cada dia mais parecido com o coração de Jesus que Deus te abençoe querido que Deus te abençoe minha amada ame sem esperar nada em troca guarde essa palavra no seu coração e setua uma bênção para a glória do nome do Senhor Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe